A primeira semana de jornalismo da UFRN deixou legados importantes para a universidade. O destaque foi para o lançamento de um livro de entrevistas feito totalmente pelos estudantes. O livro em formato digital foi resultado de um semestre de estudos e pesquisas em entrevista realizados pelos alunos da disciplina de estilos jornalísticos. Primeiro foi uma demanda que eu levei para a turma e eles aceitaram de primeira, como sempre fazem. E a ideia era essa, fazer entrevistas com jornalistas que também tinham essa veia de escritor, que faziam esse trabalho, que tinham publicado livro, poesias, contos, tanto impresso quanto digital. Diversos nomes do cenário da comunicação potiguar foram entrevistados pelos alunos da disciplina. Nós temos entre os entrevistados docentes aqui do nosso departamento, a Josimei Costa, o Antonino Condorelli, o Adriano Gomes, o Adriano Cruz, o Emmanuel Barreto, que está aposentado, e outros jornalistas e escritores que aceitaram gentilmente conceder essa entrevista aos nossos alunos. Os alunos da disciplina participaram de todas as etapas de construção do livro, desde a elaboração das pautas até a realização das entrevistas. E o lançamento do e-book foi feito aqui, no Laboratório de Comunicação da UFRN. A ideia da visibilidade ao trabalho feito pelos alunos é uma atividade de experimentação, onde nós, em sala, discutimos os rumos da entrevista jornalística, os desafios, pensando sempre a entrevista jornalística como mais que uma técnica, um diálogo estabelecido entre entrevistador e entrevistado, numa perspectiva que a Cremilda Medina trabalha, em que a entrevista jornalística só acontece de fato quando ambos, entrevistador e entrevistado, saem alterados desse processo.